Nesse vídeo aqui eu não vou te ensinar não, nesse vídeo eu vou te dar dinheiro e você vai bugar na internet, se prepara Aqui pra vocês, 22.296 reais e 22 centavos, é o exato valor que eu tenho disponível agora na minha conta dessa plataforma Vou estar atualizando aqui pra te mostrar que é um valor real, meu nome tá aparecendo aí pra você E você deve estar se perguntando agora como é que eu consegui fazer mais de 22 mil reais nessa plataforma aqui Sem ser com o aplicativo que eu vou te mostrar neste vídeo Chegou alguém pra buscar é o seguinte, dois mil reais direto na sua